As contribuições da Noruega para o Fundo Amazônia e a parceria estratégica com o Brasil foram assuntos do encontro entre o ministro do Meio Ambiente norueguês e Marina Silva. Os dois ministros conversaram sobre clima, meio ambiente e o retorno das contribuições internacionais para o Fundo Amazônia. O projeto recomeça com 3 bilhões de reais prometidos pelo governo norueguês, sendo que 1 bilhão já foi liberado. A Noruega foi um parceiro de primeira hora, dando sustentação a um mecanismo de financiamento de políticas para a proteção das florestas e dos povos tradicionais, nas bases em que o Fundo Amazônia havia sido pensado. Para o ministro norueguês Bart Eide, a proteção de biomas é o meio mais eficaz de limitar a emissão de carbono e o aumento da temperatura global. A Noruega é a principal doadora do Fundo Ambiental desde 2008, quando criado pelo presidente Lula. 14 projetos terão prioridades no plano de execução. Devemos usar esses recursos para que possamos investir em tecnologia, inovação para novas fontes de geração do vento, do sol, da biomassa e também a produção de hidrogênio verde.